Foi a hora de João Vilaré, O Fado Falar. Fado triste, fado negro da Géu, Onde a noite, quando eu passo, leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça, Que o mundo aí fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. Mãos doloridas na guitarra, que descarra de uma bizarra. Mãos insufridas, mãos plangentes, mãos frementes impacientes, Vão apesoladas e sombrias, desgraçadas doentias. Quando há traição, ciúme e morte, e o coração a banqueiro forte. Uma história bem singela, num bairro antigo, numa viela. E o marinheiro gigante, a idilha cigareira, que ainda tinha mais virtude, Que a própria Rosa Maria, no dia de prosseguição da Senhora da Saúde. Os beijos que olhava, trazia-os a luz da longe, trazia-os a luz do mar. Eram bravios e salgados. E ao regressar à perdida, querida grelha, todo o ar de Alfa, Cochichava em segredinhos, que os sapatos de Lidão, Dormiam muitos antigos pais da mesma cama. Pela janela da Emília, entrava a lua. E a guitarra, à esquerda de uma rua, gemia do lente, a se solucçar. E lá em casa, mãos amorosas na guitarra, que descarra toda bizarra. Mãos frementes, de desejo, impacientes com o beijo. Mãos de fado, pecado, a guitarra a pagar, como um corpo de mulher, Para o despir e para o beijar. Mas um dia, mas um dia, Santo Deus, Ele não veio. Ela espera-lhe a tua lua, meu Deus, que sofrer aquilo. O luar bate nas casas, o luar bate nas ruas, mas não marca, mas não marca a sombra dele. Então procurou como doida, e ao voltar de uma esquina, Viu-lhe acompanhado, com outro ao lado. De braço dava-lhe, xingava-lhe, um frisro fiel. O luar foi vista bizarro, um cravo atrás da orelha, E preso à boca vermelha, o que resta de um cigarro. O lume cinza na viela, ela vê que é o homem aquele. O lume no peito dela, a cinza no olhar dele. E então... E o ciúme chegou como o lume queimou, o seu peito a sangrar. Foi como o vento que veio, labrando a tiara, a fogar ao ventar. Foi a visão infernal, a imagem normal que no ar surgiu. Foi o amor que jurou, que jurou e mentiu. Ah, com a vertige do grito, direto ao maldito que há de perder. Puxa a navalha, canalha, não há que te vayas, o tens de morrer. Há o leiro de uma viela, que mulher aquela que paixou a sua. E cai o corpo sangrando nas pedras da rua. Mãos carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor. Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor. Mãos que não mentem quando sentem outras mãos para carinhar. Mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar. E... Pouco a pouco o amor que ressou como o lume queimou, esses muitos bebês. Foi o amor que voltou e a desgraça atropou para ser mais feliz. Foi uma luz que nasceu, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi o amor que voltou, que voltou a sorrir. Ah, agregalhadas no ar e o sol a vibrato em gritos de cor. A alegria e a vial em cada janela renasce no futuro. Foi o perdão e depois, felizes os dois lá, 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 lá. E digam lá, se pode ou não falar, se pode. Muito obrigado. Até à próxima. Aplausos O... Bravo! Um espetáculo. Tau Filho, Tau Silva e Filhos. Muito obrigado pela presença. Foi um espetáculo. Obrigado por favor, já era Jewel. Aplausos Bupos Obrigado.